O Vasco vai morrer no coração, eu confiro pra você, 21 a mais querida do Brasil, é galera, Náutico e Vasco 2x2, eu também, eu também, lá do lado com a galera no cão, tá no chão, Bruno Mendes, faz tempo que não vejo um jogo de um bom partil tão grande assim, hein, Mendes? É, meu amigo, ataque contra a defesa, o Lucão tá no chão, daqui a pouco o Léo Jabá vai tentar no time do Vasco.